Vai gente, ajuda! Agora bebe! Cavalinho aqui, gente! Cavalinho aqui! Aqui é nossa casa! Chora bebe! Pode chorar! Chora bebe! A gente foi trabalhar dia após dia, eu acho que a equipe está bem preparada hoje para a gente poder trazer de novo aquele 4x1, que é um resultado que classificaria a gente agora de novo. Então, acho que é fazer jus a tudo o que a gente fez no campeonato, não foi uma derrota que vai apagar tudo o que a gente fez, então acho que a expectativa é as melhores para a gente sair daqui com o resultado. Que eu sou o Gabriel Mineira, passando essa vida para se dar uma boa sorte para a decisão de hoje, uma muita força, vamos juntos. Um abraço pra galera. Nesta verdade de decisão, sei que não será fácil, que nenhuma decisão é, mas quem vai em casa são os nós. Vão com Deus e que Deus abençoe o caro a um de vocês, pela minha torcida. A gente sabe que foi um jogo difícil, mas a gente está em casa e quem manda ir sempre somos nós. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas dentro da nossa casa, com a qualidade de todos vocês, vamos fazer um grande jogo e vamos sair com a vitória. Vamos lá! Música Vamos fazer o nosso, não deixando para depois. A questão tem pra caralho e vocês jogam pra caralho. Então vamos entrar dentro de campo e jogar do jeito que vocês sabem. Jogar, como que é o jeito que a gente sabe? Do nosso jeito. Então hoje é dia de fazer acontecer do nosso jeito, que é na nossa casa. E quem manda vir na nossa casa somos nós. Então hoje a gente vai para dentro delas, do primeiro ao último minuto, com inteligência e a gente vai para a forma alegre, ok? Um, dois, três, três! Bora! 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 Bora, Maria. Bora! Boa, 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 boa. Fala! Fala, fala! Fala! Fala, fala, fala! Fala, fala, fala! Fala, 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 fala! Prazer, vamos lá! Eu acho que era o sentimento de mostrar que aqui no Allianz o Palmeiras feminino é diferente. Esse é o sentimento que a gente tem. Eu falo muito isso, que a gente tem o Allianz como a nossa casa agora. Então assim, quando a gente entra aqui vestindo a camisa do Palmeiras é um sentimento diferente. É um sentimento de que aqui ninguém manda, entendeu? Então o sentimento era esse realmente na hora ali da comemoração, de pegar o escudo e mostrar realmente que aqui no Allianz o Palmeiras é um negócio diferente. Acho que deu o que você falou, uma tranquilidade maior. A gente recebeu um gol no primeiro tempo e isso deixou o time um pouco ansioso, querendo resolver as coisas rápido. E o intervalo foi muito bom. A gente sabia que tinha mais 45 e esse gol acho que deu mais confiança e depois a gente conseguiu até colocar a bola no chão e gerar mais situações. E como é que foi receber o prêmio de craque da partida? Eu estou muito feliz. Realmente eu não esperava. A primeira vez que eu fiz foi ligar na minha casa. Hoje estava sendo um dia como todo dia, né? Mas eu estou com saudades e aí eu liguei para eles, meus pais estavam chorando. Então realmente eu dedico isso para eles porque são eles quem aguentam. A gente escolhe fazer uma vida longe e são eles quem eu suporto. Então isso é para eles. Na realidade eu acredito que o gol da Agostina foi bem importante para a gente. Acho que depois do gol dela a gente meio que renovou as esperanças que a gente podia ganhar, se classificar. E aí depois veio o meu, veio o da Maria e a gente foi agraciada com essa classificação. Fazer gol é, para mim, a maior emoção que existe no futebol. Eu tive a oportunidade de comemorar com minhas companheiras de equipe. É uma sensação única. Mas esse grupo é muito bom e eu fico feliz em poder ajudar. Foi um jogo bem difícil, principalmente no primeiro tempo. Bem truncado ali, a gente fez o gol, elas fizeram também. E acabaram fazendo 2x1 aqui também, que geraria o pênalti. Mas aí no segundo tempo a gente voltou, a gente estava querendo muito e o nosso time não desiste. A gente tem um elenco muito bom e isso é importante. A gente provou isso aqui dentro de campo, a gente saiu de lá com um resultado não a nosso favor. Mas aqui dentro de casa a gente sabe da nossa força, a gente sabe da força do nosso grupo principalmente. A gente chegou aqui, fez o nosso jogo. Eu acho que quando a gente faz o nosso jogo, ninguém consegue nos parar. Um, o nosso jogo está naquela forma! Eu acho que eu acho que é o nosso jogo! Crack da partida? Parabéns! Crack da partida? Agende a sua consulta no Doutor Fan. Nesse WhatsApp. Doutor Fan, sua saúde, nosso compromisso. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão.